Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, hoje vai estrear um quadro novo, né, gente? Um combo turbinado. Pois é, gente. Geralmente eu faço combo aqui, né, com seis, com cinco canais, com quatro. Hoje nós vamos ter oito e toda vez que a gente tiver oito canais, gente, no combo vai ser combo turbinado. Então, vamos lá, gente. Começando por Pathy, filha de Dona Rúbia. Gente, a Pathy está aí, né, gente, numa situação meio complicada, né, nessa terceira gestação. Por que você me pergunta isso? Porque, gente, ela colocou um pix na descrição do vídeo, onde ela fala sobre o chá revelação, o chá de fralda que ela vai fazer, né? E aí eu fiquei pensando, gente, realmente a coisa está meio braba ali, né, gente? Está meio complicada, né? Colocar um pix, sendo que, né, diz ela que o marido trabalha, ela tem um canal e tal. Mas, gente, a coisa realmente está apertada ali, né? Vamos falar a verdade, né? Visto que também, gente, ela abriu uma lojinha online aí de roupas usadas. Então, com certeza não está esse doce todo, né, gente? A renda na casa da Pathy, gente. Vamos falar de Paula Dias, gente. A Paula Dias colocou lá nos stories, gente, É um rios que ela fez aí com a Carol, a filha dela, que brigaram aí, né, gente? As duas brigaram, teve todo aquele bafafá, todo aquele problema. A Carol agora mora na casa da avó com o pai, né? Me parece que agora, gente, as duas vão voltar à boa. Ou apenas é uma encenação, gente. A gente nunca sabe qual é a realidade dos fatos, né? O povo simplesmente mascara bastante a realidade no YouTube e no Instagram Para ter seguidores, né, gente? Vamos falar a verdade, para ter visualizações, né? Ali, pelo que me parece, gente, a coisa foi séria, né? A Carol não quis aí respeitar a mãe, a Paula ficou chateada com isso, Disse que era para ela resolver o que ela queria da vida E a Carol decidiu sair de casa, né, gente? Mas me parece que as duas estão começando a se achegar novamente. Se realmente isso for verdade, né, gente? Que as duas se deem bem, são mãe e filha, né? Nada que uma boa conversa, um bom entendimento, né? Não coloca as coisas no devido lugar, né, gente? E se a Carol precisar de ajuda psicológica, Porque a gente sabe que adolescente é uma fase complicada, Que, né, a Paula corra atrás disso daí para ela, Porque filha, né, tem que ter cuidado mesmo, Nessa fase da adolescência é complicado. Gente, vamos falar de Sueli Luz, que brilha, gente! Que colocou no título que chorou, fui lá ver o que aconteceu. A Sueli muito animada, com muita emoção, Porque vai pegar dia 20, gente, desse mês, a chave da casa própria. É lá do Minha Casa Minha Vida, que ela já paga, né, gente? Vai pegar a chave e aí fica o questionamento. Será que ela vai levar o novo boy, gente, o crush dela, Para morar com ela e a Jenny, gente? Será? Tô curiosa para saber disso, hein, gente? Tô bastante curiosa. E outra coisa que a Sueli disse, gente, É que ela tem o sonho de ter uma caminhonete touro, gente. Pois é, a Sueli tá doidinha para ter uma touro aí. Falou que os sonhos que realiza é Deus, concordo com ela, né? Mas a mulher tá sonhando bem alto, hein, gente? Tá sonhando alta a mulher. Vai ter que trabalhar bastante, gente. Bastante para poder alcançar esse sonho, né? Porque a gente sabe que um carro desse não é nada barato, né? Veremos, gente. Veremos se a Sueli até o final do ano já vai estar com uma touro, né? Ou vai estar no carrinho dela ainda, de moto. Que também não é nada ruim, né, gente? Muitas pessoas andando a pé, então não tem nada a ver, né? Andar de bicicleta, andar a pé. É bom que tem pernas para andar, né? E se tem uma motinha melhor ainda. Dá muito bem para se locomover. Não é o fim do mundo, né? Gente, vamos falar de Thaís Carla, que criou um grupo. É, criou um grupo, diz ela, para ficar mais perto dos fãs. Mais perto das pessoas que gostam e curtem o conteúdo dela. E, gente, para entrar nesse grupo aí, gente, é 20 reais por mês. Pois é, gente. Esse povo não tem mais o que inventar, né? Lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, aliás. A Thaís Carla não tem sido frequente nos vídeos, né, gente? Tem vezes que posta frequente, tem vezes que passa um bom tempo, né, sem postar. E com isso, com certeza, cai aí, né, gente? O alcance dela na plataforma. Então, um jeitinho de conseguir um dinheiro a mais, né, gente? Um jeitinho aí. Ela falou que vai ter vlogs de viagem, vai ter sorteio aí do sex shop dela, da Lita Sex, né? Então, ela falou que quem quiser já vai lá, se inscreve no link que ela deixou no Instagram para correr, porque já já vai ter viagem, ela vai mostrar tudo. Ou seja, né, gente, marketing, puro marketing, né, gente? Ô, povo esperto, gente. Vamos falar, gente, de Ângela Oliveira, que reclamou que o marido teve que ir trabalhar na folga dele. E que ela ficou chateada, porque a empresa sabe das condições em que ela está. Ela está com gravidez de risco, tem que fazer repouso, né? E que ela ficou chateada, né? Só que eu tenho que falar para a Ângela, não só para ela, né? Muitas das vezes, realmente, a mulher precisa de um apoio, né? Ainda mais numa situação dessa do marido dela, né? Só que é o seguinte, as empresas não pensam dessa forma. As empresas, realmente, eles não têm todo esse chamego com os funcionários. Obviamente, eles têm o respeito, né? E tudo, mas é aquilo, né? Toma lá, dá cá. Você trabalha, eu te pago e você é reconhecido pelo seu esforço, né? Geralmente, a empresa não liga para isso, gente. Realmente, não liga. E realmente, eles vão estar ali para ver quem está realmente disposto ou não a enfrentar desafios, né? Como esse é um desafio, né? E outros dentro da empresa também podem acontecer. E a Ângela falou que o marido dela é uma pessoa, né? Um homem muito caprichoso, um bom pai, né? Um bom marido, um bom genro para o pai dela. Que ninguém tem nada para falar de errado dele, né? E que todo lugar que o marido dela vai, o marido dela é reconhecido. Ele só tem a agregar e etc, né? Mas é aquilo, né, gente? Se ela está com gravidez de risco, ela tem que procurar fazer o mínimo possível de coisas. Mesmo tendo uma criança pequena, né, gente? Só que empresa, realmente, eles não esquentam para isso. Então, realmente, não vai adiantar reclamar. Não vai adiantar ficar chateada. Porque a realidade de muitas pessoas é essa. E, às vezes, até pior, né, gente? Vamos falar de Mari Gil, gente. Que reclamou que teve um dia difícil. Porque o filho, né? O filho dela mais novo está doente. Gargantinha inflamada e aquela febrezinha chata, né, gente? Coisa de criança. Não é nada muito grave, né? E aí, ela falou que ia lavar os banheiros do apartamento. Que ia fazer algumas coisas. Mas vai ter que ficar, né? Tomando conta do filho. Observando, ver se a febre não aumenta. E aí, eu fico pensando. Por que já não leva a criança, né, gente? No pediatra. Já medica direitinho. Ela está medicando em casa, né? Com remédio para febre e tal. Deu uma pastilha para a garganta. E outra coisa, gente. Esses dias, a Mari Gil estava aí falando sobre uma empresa de limpeza. A qual presta serviço para ela, né? De vez em quando. Eu não sei como que funciona isso. Eu não sei se é uma vez por semana. De 15 em 15 dias. Uma vez por mês. Mas é numa hora dessa que você pode usufruir, né, gente? De um serviço desse, né? Já que ela tem condições de pagar, né? E aí, não, gente. Fica reclamando que tem que fazer isso e aquilo. Está muito preocupada com o filho. Criança, gente. Geralmente fica doente mesmo. Isso é normal, né? Você não pode parar a sua vida por causa disso. Obviamente, é um filho. Você vai ficar preocupada e tal. Mas ela tem condições, né, gente? De ficar com o filho. E contratar aí, gente. Uma pessoa que limpa de vez em quando, periodicamente, a casa para ela. Não tem por que fazer tanto estardalhar. Estardalhar-se por causa de uma coisa assim, né? Vamos falar a verdade. Pulando para a Dai Ferreira, gente. Que continua com a reforma da cozinha. E o povo fazendo questionamento, gente. Por que que eles não rebocaram a parede, né? E ela disse que está sem dinheiro, gente. Ela opa o seu dinheiro porque está pagando o carro. É, o carro que eles compraram aí, né? Usado. E aí, eu fico pensando. Para onde vai esse dinheiro desse povo, gente? Eles não pagam aluguel. Eu creio que a luz não deve vir muito cara, né, gente? Eles não têm tanto eletrodomésticos assim. Apesar, né? Do valor da energia no Brasil todinho. Subiu bastante. Mas aí, eu fico pensando, gente. Não tem condições de rebocar uma parede. E colocar pelo menos um piso no chão, gente. Ou pelo menos fazer um cimento queimado, né? Facilita na hora da limpeza. É melhor por causa da poeira. Por causa dos meninos, né? Então, sei lá, gente. Eu vejo muito chororô. Muita reclamação por nada, né? Ou será que estão esperando a Carmen ressurgir das cinzas, gente? Para poder daí, né? O acabamento da nova cozinha. Pelo que eu estou vendo, é isso, né, gente? A Carmen deu uma sumida. Pelo que eu vi, não está mandando coisas mais, gente. Porque era toda semana presente da Carmen. Muitas pessoas duvidaram até que essa Carmen existia. E realmente ela existe, gente. É real. Inclusive, um tempo atrás, ela criou até aí um canal aqui na plataforma, né? Mas a mulher, do mesmo jeito que apareceu, a mulher sumiu. Pelo jeito, gente. Ela viu que os dois aí não queriam nada com a Hora do Brasil. Por último, gente. Vamos falar de Mari Cavilha. A consumista da plataforma, gente. Ela falou que no dia de hoje vai chegar um sonho de consumo para ela, gente. Pois é. Quanto mistério. E que não iria mostrar. Vai mostrar no vlog de hoje, blá, blá, blá. E eu fiquei pensando, gente. O que será que tanto a Mari Cavilha sonha em ter, né, gente? Está aí, né? Já mora no apartamento que é dela. Comprou uma casa. Tem carro. Viaja para muitos lugares. Consome bastante roupa, gente. Muita coisa da Shen. O que será que essa mulher tanto quer, gente? Eu não sei. Mas o mistério continua para prender o público, já que as visualizações dela na plataforma estão miseráveis. Põe aqui embaixo, pessoal. O que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau.